Salve rapaziada, o Hugo Mil Grau aqui começando outro videozão pra vocês Família, hoje exatamente nesse dia aqui é o aniversário da minha filha rapaziada E velho, ela tá ali dentro de casa, tô até gravando baixo aqui pra ela não escutar Mano, nós acabou de acordar velho, tô até com o meio inchado E nós tá preparando uma surpresa pra ela, tá ligado? Desde a festa, a festa ela sabe da festa, mas tipo, preparando essas coisas assim Hoje ela tem que arrumar o cabelo e o melhor de tudo família vai ser o presente dela, tá ligado? No aniversário né mano, quem aí não quer tipo, ganhar um presente né mano Imagino que todos né Só que ela não sabe do presente rapaziada, nós falou que ia fazer a festa pra ela, entendeu? E que nós tava sem dinheiro e tudo tava apertado E por causa da festa, não ia ter dinheiro pra dar o presente, tá ligado? E ela nem sabe que presente, porque ela não chegou a pedir Como ela não já falou que tava meio que sem dinheiro, ela falou, não, então nem vou pedir Então ela não pediu o presente E o que nós decidimos dar de presente pra ela rapaziada, eu e minha mulher inteirou um iPhone, mano, 11 Tipo, igual o meu quase, tá ligado? Como ela gosta muito de mexer no Instagram, posta os stories dela, entendeu? Gosta de tirar aquelas fotos da hora E às vezes até começar uma carreira aí de influência Mano, eu acho que esse iPhone vai ajudar muito, entendeu? E ela vem crescendo né mano, hoje ela completa 13 anos Então o brinquedo eu acho que já não seria tão da hora Uma roupa assim, nós comprou recentemente E eu acho que o melhor mesmo vai ser iPhone velho E eu quero gravar a reação dela aqui pra vocês Que fique registrado né mano, aqui no canal Tô preocupado se ela sai na porta ou não vai Mano, que ela já vai desconfiar Fechar aqui a porta também E eu queria guardar esse momento rapaziada Porque eu sei tipo, é só um telefone pra muitos É só um telefone que não influencia em nada Mas família, eu mesmo vim no meu telefone Desses últimos agora, tá ligado? Porque antigamente só tinha telefone tipo Da Xiaomi, muitos telefones que às vezes eu comprava usados Muitos eu só trocava também quando eu conseguia fazer parceria aqui no canal Quando eu tive meu primeiro iPhone mano, que tipo, no Instagram mano Não é nada contra outros telefones, tá ligado? Mas pra mexer no Instagram rapaziada iPhone comanda mano, sério mesmo Pra fazer aquelas fotos noturnas Mano, tô curtindo demais, entendeu? E nós também poder proporcionar isso pra minha filha mano É muito da hora, tá ligado? Minha mulher já tá com ela lá na sala Acordou ela lá mais cedo Falou pra ela se arrumar pra ir no cabeleireiro, entendeu? E agora eu vou pegar já o iPhone família E já fazer a surpresa direto pra vocês, entendeu? Então deixa o likezão, mas deixa agora mano, pra você não esquecer Inscreva no canal quem não for inscrito e ativa o sino pra não perder nenhuma notificação E vamos lá pegar esse telefone Tá fio aqui, tá ficando bagunça mano Caixa de lente, de câmera Equipamento do canal, tá ligado? Olha que que é aí Acrava família Já tamo com ele aqui na mão rapaziada Mano, é muito da hora né velho Eu acho que vai ajudar muito também pra jogo mano Que ela gosta de jogar Free Fire, saca? E iPhone, eu vi que é muito bom pra jogar Free Fire também Tá vamo lá família, vê a relação dela agora A menina que tá ficando mais velhinha hoje é quem? Que? Ela do Cabela Azul A nossa jogadora de Free Fire A viciadinha que gosta de ficar acordada até mais tarde Nega, nós queria dar o parabéns pra você Muito obrigada Muitas vezes você é teimosa Tem uma preguicinha de fazer as tarefas Meu Deus Mas você é muito obediente Nós temos orgulho da pessoa que você é Da pessoa que você vem se tornando Crescendo cada dia mais Nós acredito muito em você Sabe? Nós te ama E além da festinha Eu e sua mãe Juntos a gente comprou um presente Pra você Que a gente acha que você vai gostar muito Entendeu? Tanto pra você fazer as coisas que você gosta Quanto Ajudar tipo Você mexer no Insta Nas coisas que você gosta também Tirar suas fotos E Esse aqui é seu presente Nega Um iPhone 11 O iPhone 11, mãe Eu te amo Obrigado, pai Eu te amo Agora Agora vai Vai ser um jogador De Free Fire Profissional Não Vai ser jogador com iPhone Profissional Tem que treinar ainda Pensa numa pessoa ruim Free Fire Ontem eu perdi o X1 Nega Olha o barulhinho Olha o barulhinho Do plástico Olha o barulhinho do plástico Muito satisfatório A minha mãe O barulhinho do plástico É bom demais Gente É muito satisfatório Isso aqui Eu quero isso aqui Todo dia Da minha vida É branco Meu Deus do céu Não, é bonito Mando branco Também é bonito É lindo É chave Nossa senhora Gente Muito obrigado Olha É branco Vai Deixa cair Não Nem sonha Gente Que babado Que babado Que babado Pra cima Você não esperava Eu levei quase 30 anos Pra ter o meu Só foi bem Veio bem mais rápido É A sua mãe Vem esse ano Nega Vem esse ano Vem esse ano O meu vem nesse ano Ou vem no Esse ano Não O meu vem acho No final do outro Né Como eu comprei no lançamento É no final de 2019 Foi É Caixinha Pra quem não sabe Como é que é As caixinhas Rapaziada Aqui não tem Muita coisa Vem Igual Outro telefone Também Telefone Cabo Entendeu Isso aqui é de 128GB E é isso rapaziada Ele é perfeito Olha isso Ele é perfeito O branco É lindo Agora vamos ver Se ela sabe Pro que mais Ela vai utilizar Esse telefone Quais as principais Mano Onde ela vai ver Resultado Fala aí No Instagram No meu Free Fire Também Né Vamos melhorar Nos estudos Infelizmente Porque eu não gosto de estudar Pra você ver Meu amor Que na vida A gente não faz Só o que gosta É Tem Nas fotinhas É Nas fotos Nos retratos Nos retratos Gente Porque o meu telefone O retrato dele Não é tão boa Trisca nisso aqui É a mesma coisa Triscar no meu filho Bater no Essa foi a surpresa Rapaziada Pra Malu Espero que vocês tenham curtido A Malu ali Eu amei Certeza que curtiu Né Gente É sério Olha isso aqui Muito lindo Vai me agitar muito Eu amei É filha Nós escolhemos o iPhone Filha Porque você já tá grande E pelo Free Fire Que vai te ajudar Que você gosta E pelo seu Instagram Também Que você gosta muito De mexer Tirar as suas fotos Entendeu Por isso que nós fez Escolher o iPhone Pra te dar A sua mãe Queria te dar uma moto Mas Tá na cara De que quem te queria Dar a moto Não era Mas você não tem tamanho Ainda É Eu não tem tamanho Ainda Mas Muito obrigado Mesmo Eu amei Tamo junto Rapaziada Deixa o likezão E comenta aí O que vocês acharam Demorou Um salvão pra geral E fui Tchau